Então vem comigo, vamos abrir aqui, essa aqui, vocês resolveram ali, vocês brincaram um pouquinho com ela? Bom dia, Perico, bom dia a todos os chats. Qual exercício especial vocês gostariam? Oito, vamos lá, Giovana. Boa questão, boa mesmo. Para provocar a transformação gasosa ABC apresentada no diagrama PV, em determinada massa constante de gás ideal, foi necessário fornecer 1.400 joules de energia em forma de calor, dos quais 300 joules transformaram-se em energia interna do gás, devido a seu aquecimento nesse processo. Então vem cá. Então ele está recebendo 1.400 joules, o gás está recebendo 1.400 joules, perfeito? 1.400 joules em forma de calor, dos quais 300 transformaram-se em energia interna. Delta U é igual a 300 joules. Considerando não ter havido perda de energia, o trabalho realizado pelas forças exercidas pelo gás no trecho AB. Ele quer um trabalho somente aqui, nesse trecho aqui. Somente aqui, onde eu estou fazendo de azul. Ele quer um trabalho. Olha que interessante. Vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica? O que diz a primeira lei da termodinâmica? Conservação da energia, não é? Eu sei que a quantidade de calor que ele ganha é usada no aquecimento, mas na realização do trabalho. Então ele ganhou 1.400. A variação de energia interna é 300, mais trabalho. Então o trabalho, você vai concordar comigo, que essa é a resposta do trabalho. Trabalho é igual a 1.100 joules? Trabalho. 1.100. Mas esse trabalho é no trabalho total. Seria T1 mais T2? Ah, é verdade. Se eu calcular, eu sei calcular o trabalho que eu chamei de T2, que é o BC? Eu sei calcular o trabalho aqui? Sei demais, né? Trabalho é área, não é isso? É verdade. Quem é T2? T2 é P ΔV que é área, não é isso? A pressão é 3 vezes 10 aqui. É o 5? Está difícil eu enxergar aqui? É. É um 5. 3 vezes 10 é 5. E o volume é 2 vezes 10 é menos 3. 2 vezes 3 é 6. Vezes 10 ao quadrado joules. Ah, bacana. Mas, Alô, por que você fez isso? Porque o trabalho total é T1, que é o que ele quer, mais T2. O trabalho total é 1.100. T1 é o que ele quer, mais 600. T1 é igual a 1.100, menos 600. Se fosse 1.000 menos 600, é 400. Então, é 500, né? T1 vale 500 joules. Está aí a resposta para quem me pediu. Oito letras C mesmo. Alain? Eu. Na primeira conta, eu só não entendi o porquê do 300. Ele me falou, a energia interna do gás é 300 joules. Aqui, ó. Ele recebe 1.400 joules de energia, dos quais 300 transformam-se em energia interna. Então, ele recebe. Entendeu? Entendi, entendi. Recebe 1.400 e 300 é energia interna. Entendi, obrigado. Por nada. E aí? Estou com a lista de óptica aberta também. Questãozinha boa essa oito, né? Nesse momento, o aluno pensa assim, mas eu não sei calcular a área de T1, né? Putz, porque no gráfico PV, a área é numericamente igual a trabalho. Mas eu não sei calcular a área 1. Verdade, mas eu sei que a área total vale 1.400. vale 1.100. Se eu sei T2, eu conto T1. É o que falta, né? Olha essa questão 9. O que vocês acham dela? O gráfico abaixo mostra a variação da energia interna de um gás ideal, que sofreu a transformação à pressão constante. Olha que dado importante. Ele falou que a pressão é constante. Se a pressão é constante, é isobárica, né? A quantidade de calor recebida pelo gás durante o processo foi de 800 joules. Então, a quantidade de calor... 800 joules. Com os dados, posso dizer que a variação da energia interna que o gás sofreu foi de... Como é que nós vamos fazer isso? Mas o que é a variação da energia interna? O que é a variação da energia interna? O que é a variação da energia interna? Então, vamos lá. Eu sei que... Vamos construir um gráfico da pressão pelo volume. Pressão vezes volume. A pressão é 120 N por metro quadrado. E eu estou tendo que o meu volume está indo de 1 para 3 metros cúbicos. Pois então... Perfeito, Perículo. Estou chegando nisso. Estou chegando nisso. Certo? Porque eu aproveito e faço a revisão que eu puder revisar, sabe, Perículo? Então, essa área aqui, ó. Essa área me dá uma informação bacana, nós sabemos o que é. Pressão por volume. A área é numericamente igual ao trabalho. Ok. Mas o que ele quer? Ele quer a variação da energia interna. A variação da energia interna é 3 meios de N e R delta T. Será que eu não poderia escrever como 3 meios? N e R delta T não é P delta V? P delta U é igual a 1,5. A pressão é 120. E o delta V é 2. Delta U é 3 vezes 120. 360. Temos essa resposta? Temos essa resposta? Engraçado. Não tem, né? Essa questão já começou com o texto errado. Vocês viram aqui? Ele fala que o gráfico abaixo mostra a variação de energia interna de um gás ideal. Não mostra a variação de energia interna, mostra o volume por temperatura, tá vendo? Mas, de um jeito ou de outro, seria essa a maneira que nós resolveríamos a questão. Tá certo? ΔU é 3,5 de NRΔT. Então, eu posso trocar o NRΔT por 3,5 de PΔV. A variação de volume é 2, a pressão ele me deu, que é 120. A temperatura já está em Kelvin. É isso aí, não tem um gabarito. Mas o importante é a discussão, você entender o que eu falei e o que eu fiz. essa é uma outra maneira de fazer também o sugure. Essa é uma outra maneira de fazer. O que o sugure está propondo é isso aqui. Pois então, eu acho que essa questão está com problema, sugure. Pela área ali, sugure, ó. Vamos perder tempo nela mais não, sugure. Eu já acho que ela está com problema. Vamos avançar. Tá certo? O que estão para ouvir amanhã? O que estão para ouvir amanhã? E essas cinco? Cinco é boa, hein? E essas cinco? Cinco é boa, hein? Façam as cinco aí para mim, por favor. E essa coisa é boa. A energia interna é três meios de NRT. Para eu encontrar a variação da energia interna, eu tenho que encontrar o ΔT. Será que eu consigo calcular a temperatura em A? Temperatura em B? Vamos lá, então. Quem seria a temperatura em A? Em A eu posso escrever P, V, com NR, TA. Quem é TA? A pressão é 4P, o volume é V sobre NR. Eu vou chamar para facilitar a minha vida de K, PV sobre NR. Tá ok? TA é igual a 4K. O K fica parecendo Kelvin, né? Vou chamar de C. Vamos para o ponto B. O que é que eu tenho no ponto B? PV. TB. Então, TB. PV. Quando vai na pressão, ponto B, P e o V, 3V sobre NR. Então, TB é igual a 3PV sobre NR. O que é PV sobre NR, eu chamei de C. Perfeito? 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 Perfeito. Agora ficou fácil. Agora eu consigo escrever delta U. Obrigado. Quem quer delta T? Do estado A para o estado B. Então, é TB menos TA. Que é final menos inicial, né? 3C. Menos 4C. Menos C. Quanto vale C? C vale PV sobre NR. Olha que interessante. NR indo embora. Professor? Oi. Mas não seria a razão entre os valores de energia interna e não a variação? Ele pediu a verdade, pediu a razão. Eu entendi a variação. Está certo. Está certo, está certo, está certo, está certo. Erro meu, erro meu, erro meu. Desculpa. Mas aqui eu encontraria a variação de energia interna, se eu quisesse também. Importância não. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos fazer o que ele pediu. Deltão é menos 3,5 de PV. Eu sei que é negativo porque diminuiu a temperatura, você concorda? Se eu passar uma isotherm em A... Ela está aqui, em B, está ali, aqui. Está diminuindo a temperatura. Ok. Ele me pediu a razão, não a variação. Então, vamos lá. Energia interna em A. Então, vamos lá. Prontinho. 3 mil vai embora. NR vai embora. UC vai embora. Sobrou como resposta 4 sobre 3. Está aí. A razão entre as energias internas. E fiz um plus ainda. A variação da energia interna no processo para vocês. Resposta 4 sobre 3. Estão me pedindo aqui, é de óptica. Estão vendo a lista? Está aparecendo a de termodinâmica. Ainda, né? Está bom. Não estou mudando. E aí E aí E aí E aí Os índios amazônicos Comumente pescam com arco e flecha Já na Ásia e na Austrália O peixe arqueiro Captura insetos Os quais ele derruba sobre a água Acertando com jatos Disparados de sua boca Em ambos os casos A presa e o caçador Encontram-se em meios diferentes A figura abaixo mostra Qual é a posição da imagem da presa Conforme vista pelo caçador Em cada situação Vamos lembrar? O que acontece na refração? O que acontece na refração? O que acontece naanor? O que acontece na refração? O que acontece na refração? O que acontece na refração? O que é isso? 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 O que acontece com o peixe? Quem está dentro da água, né? Aliás, deixa eu ver se eu tenho aqui... Desliguei os slides. Quem está aqui há água. Água. O que é isso? O que é isso? No caso de quem está aqui dentro da água, no caso do peixe aqui dentro da água... Hoje está difícil eu fazer meus desenhos. O que é isso? O peixe está aqui. Essa é a posição da pessoa. Aqui o que ele está vendo é a posição da imagem. Aqui ele está vendo a posição da imagem. E como o texto me fala... A figura abaixo mostra qual é a posição da imagem da presa. A imagem da presa está em dois. A imagem da presa está em dois. Então, ele tem que mirar o quê? Mais embaixo. O que ele vê a imagem é a posição aparente. E aqui a posição real. Então, eu tenho que mirar em três. Então, homem em C, peixe em três. Reparindo a letra E. Boa questão, não é? A outra que me pediu foi essa cinco. Também achei. A cinco é... N sobre N linha. P sobre P linha. Um pescador deixa cair uma lanterna acesa em um lago. De dez metros de profundidade. Então, profundidade real, a posição real é dez metros. É onde a lanterna vai cair. A lanterna emite um feixe luminoso, formando um pequeno ângulo. Considere tangente de teta, igual a senha de teta. O índice de refração da água é 1,33. 1,33, galera, é 4 sobre 3. Então, a profundidade aparente é a galinha. Ele quer uma galinha, o P linha, no nosso caso. Vista pelo pescador é igual a... Considere aqui, não falou não, mas... Enquanto é assim, ele coloca no começo da prova. O índice da água é 4 sobre 3. Então, vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso? Essa questão eu não coloquei na última prova para vocês, não? Raiz de 5GR sobre 2? Louca, hein? Coisa estranha. Não, não, não. Então, vamos lá. Esse sim foi a pergunta que eu fiz sobre o que estava na prova, não foi, Perico? Eu acho que estava. Não lembro mais direito agora, mas acho que estava. Eu gosto muito dessa questão. Então, vamos lá. Onde está o observador? O observador está no ar, ó. N linha é o N do ar. Onde está o objeto? Está na água. Então, ficou N linha... Vamos escrever. Ele quer N vezes P linha, igual a P vezes N linha. O índice da água é 4 sobre 3. Ele quer a posição aparente. O P é 10 metros. E o N do ar é 1. Então, quem é P linha? 10 vezes 3 sobre 4. P linha é 30 sobre 4. Também chamado de 7 metros e meio. É isso aí. Então, segundo ano, querido. Amanhã nós temos nossa provinha. Vai ser a termologia e óptica na nossa aula. Vai ser uma prova tranquila. Vocês podem ficar despreocupados. Vocês vão conseguir fazer no tempo correto. Tudo certo. E é isso aí. Resolvam as listas. Assistam, à medida do possível, as aulas. Eu montei uma playlist para vocês. Está lá separadas as aulas, todas lá. Está fácil de achar. E está tudo compartilhado também dentro da minha pasta, com o meu nome, chamado Allan Kardec, dentro da plataforma para vocês. Está ok? Então, meus queridos, obrigado pela atenção, pela presença de 77 pessoas na minha aula. Valeu demais. Até amanhã. Vida longa e próspera. E até o nosso próximo encontro. Obrigado, galera. Tchau, Allan. Tchau, Allan. Tchau, Allan.